Como tá a sua amiga Bia? Ufa! A Bia, quando era pequena, perdeu a irmã num acidente. E isso, com certeza, marcou ela pra sempre. Eu já sou grande. Se vocês quiserem me acompanhar, beleza. Se não, eu assino sozinha. Parece que o sonho da Helena acabou. Agora temos que ter muito cuidado. Qual é a pior coisa que pode rolar? Fazer em outro vídeo falando da gente? É exatamente isso. É o que eu menos preciso, que meus seguidores percebam que eu tô saindo com você. Ah, valeu. Vamos encontrar uma solução, tá? Vamos? Sim, é claro. Juntos. Ai, desculpa por eu ficar assim. Acabei de tomar uma decisão. E? O que vai fazer? Vou entrar em contato com a Bia.